Projeto bom, você não abandona. Projeto bom, você não larga ele, ok? Você pode deixar ele de lado, mas você não abandona, ok? Então hoje nós vamos falar da Cardano. Pessoal, fica até o final do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adenilson Alves. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Se inscreve aí, dá essa força pra gente aqui. Logo, logo o canal baterá 30 mil inscritos. Lógico, se você se inscrever, tudo bem? Se você gostar do vídeo, deixa um like aqui pra ajudar a gente. E compartilha esse vídeo aqui nas suas redes aqui. Quem sabe assim mais pessoas vão se interessar pelo mercado de criptomoedas. Olha só pessoal, vamos rapidinho aqui. Ah, tá chegando agora no mercado de criptomoedas. Você não sabe nada, quer entrar nesse mercado aqui, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí. Tem um link da minha página. Eu ofereço um curso Criptomoedas para Iniciantes por R$59,99. E também mais alguns e-books lá que eu acredito que possam ajudar na formação de novos investidores. Não só do mercado de criptomoedas, mas no mercado em geral. É um investimento baixo e é importante. Entrar no mercado sem estudar, sem conhecer pelo menos os fundamentos básicos dele, é muito arriscado. Pessoal, principalmente aqui no mercado de criptomoedas. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar da Cardano. Muita gente brincando com a ADA, dizendo paralisada, estagnada, não rende nada. E não dá pra negar, né? É uma verdade. O projeto Cardano andando de lado. Desde setembro, teve uma valorização muito forte na pré-atualização, que ocorreu lá no dia 13 de setembro. Exatamente isso, alguma coisa assim. E depois daquilo, depois que ela bateu os seus 3 dólares e 10 centavos, nunca mais ela conseguiu chegar nesse número ali. Ela ficou caminhando entre 2 e 40, 2 e 60, velocidade cruzeiro, tranquilo, uma boa margem, 2 e 40. Afinal, Cardano havia saído de 1 dólar e 40 para 3,10. É muita evolução. E depois disso, pessoal, depois desses 2 e 40, 2 e 60, ela ficou ali mantendo esse preço e de vez em quando buscava ali, sabe? Caía na casa dos 2 e 10, 2 e 5 e estabeleceu o preço ali depois. Ao invés de subir, manteve um preço baixo ali na casa dos 2 dólares. E realmente, acabou com a paciência de muitos investidores que buscam ganhos expressivos aqui nesse mercado. É muito comum. Com isso, houve uma derrocada. Realmente, houve uma derrocada de muita gente que acabou saindo do projeto, deixando o token para comprar outras moedas. Foram para a Baby Doge, foram para Shiba Inu, lógico, foram para Bitcoin, porque o Bitcoin vinha apresentando uma belíssima perspectiva de crescimento, como aconteceu. Saiu dos 30 mil dólares para os 60 e poucos mil dólares novamente. Então, a ADA ficou ali escanteada por alguns projetos. Mas é o que eu sempre digo aqui no meu canal, aqui no nosso canal, na verdade, sem vocês não tem canal, que projeto bom você não larga. Projeto bom você pode até deixar ele um pouquinho de lado, sair um pouquinho, mas você não vai abandonar nunca mais, entro no projeto da Cardano, não ganhei dinheiro. É uma bobagem, você não pode pensar isso. Por quê? Porque dentro do mercado de criptomoedas, é um dos projetos mais sólidos. Aqui, sabemos da volatilidade desse mercado, nós entendemos que colocar nosso dinheiro em Cardano, você gera uma boa perspectiva de ganhos com um risco controlado, que não é a mesma coisa que alguns projetos que têm fundamentos mais sensíveis. E hoje, a Cardano vem apresentando um resultado excelente. Hoje, ela já bateu acima dos 2,30, mas no momento do vídeo, neste exato momento, o seu valor está 2,29 centavos. Olha só, é possível que haja correção, afinal, ela acabou de sair do 1,88 para 2,30. Ela teve uma evolução nesses últimos 3 dias aqui, muito forte. Então, a gente tem que entender que, em algum momento, será feita correção. Por quê? O cara que comprou ela a 1,88, a 1,90, a 2, 2,30, o cara está tendo 15, 20% de lucro, muito rápido. É muito comum que ele realize lucro. Mas, gente, vamos lá, não é proibido realizar lucro, e eu sou um defensor disso. Lucro bom é lucro no bolso. Lucro que está na mesa não devolvemos para o mercado, porque se você devolve para o mercado, o mercado não te devolve. Eu acredito nisso. Bem, na minha história de investimentos, eu acredito nessa tese. Mas, está claro também que lutar contra o mercado é uma incoerência, é uma loucura. Porque você não luta contra ativos que têm fundamentos muito sólidos, que têm fundamentos fortes. E esse é o principal motivo da Cardano ser uma das principais criptomoedas do mercado de criptomoedas. Tudo bem, gente? Então, nós não vamos abandonar Cardano porque seria irracional, seria totalmente emocional. E investir somente no emocional, pessoal, é a fórmula perfeita para a sua ruína, ok? Então, nós temos que ter a emoção, mas muito contrabalanceada, muito equalizada com a sua razão, ok? Eu digo que em qualquer tipo de investimento, a razão, ela deve ser a tua base principal, ok? A emoção você deixa para quem está chegando agora no mercado. A emoção você deixa para as pessoas que ainda não têm o conhecimento mais profundo sobre o assunto. Fazer apostas é interessante? Sim, é interessante, mas com quanto do meu capital? Com quanto que eu vou tirar dinheiro do meu bolso para apostar em apenas projetos que são apostas? Não dá para fazer isso. Então, se tratando de irracional, você vai buscar ativos consolidados. A Cardano é uma dessas. Com os contratos inteligentes, novamente, nossa, Denilson, você está sendo repetitivo nesse ponto. Sim, porque é uma verdade, né? Não é a minha verdade, é a verdade do mercado. Os contratos inteligentes, eles acabaram de chegar na Cardano. Eles ainda estão sendo implementados, vão começar a rodar. Nós temos bons projetos que irão rodar aqui nessa rede aqui, projetos DeFi, DEX. Então, pessoal, calma. Um pouquinho de paciência que eu tenho certeza que a Cardano ainda vai trazer bons resultados. Os especialistas dizem que ela pode chegar até 10 dólares no seu ciclo de alta. Eu acredito que ela chegue entre 6, que ela possa bater 8. Mesmo assim, seria um ótimo resultado. Ah, mas, Denilson, eu consigo um percentual igual em outros projetos. Sim, mas que são muito mais arriscados. Que são muito mais arriscados. Aonde os riscos são levadíssimos e o seu dinheiro pode virar pó. Dificilmente o seu dinheiro pode virar pó aqui. Então, você trocar 100% por 70%, 100% com muito risco, com 70% com baixo risco, isso tem que estar no seu planejamento, isso tem que estar na sua régua. Então, muito cuidado na hora de fazer apostas com seus investimentos. E eu acredito que o seguinte, concentre a sua carteira em projetos que sejam sólidos. E também, lógico, diversifique com projetos que tenham uma volatilidade maior. Mas, eu ainda sou muito confiante com a Cardano. Quem me conhece sabe que eu tenho sempre as minhas Cardanos na minha carteira. E eu acredito que ela ainda vai gerar um bom resultado. Bem, eu tenho um ótimo resultado com o Cardano. Realmente, nos últimos praticamente 60 dias, foi um marasmo. Mas, eu não entendo que houve perda. Que sim, que é um projeto que vai me entregar resultado no médio, longo prazo. E isso não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Concentre-se, foquem os seus estudos em projetos que sejam mais consolidados. Eu tenho certeza que vocês não se arrependerão disso no futuro, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.